Presidente, na mesma linha do senador Randolfe Friedrich, R$ 940 é o salário líquido fixado no piso, R$ 940 que serão erudidos pelo processo inflacionário. A proposta do senador Randolfe, no entanto, faria com que o PL voltasse para a Câmara Federal. Não é por aí, Randolfe. Eu quero o seu apoio para uma emenda condicional nº 63 dos juízes, estabelecendo os quinquênios, os sete quinquênios já, para os agentes de saúde e para o conjunto do funcionalismo público. E com um pouco mais de boa vontade, nós poderíamos estabelecer também para os mais antigos a correção da URV. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço. Eu vi uma boa vontade tremenda da Comissão de Constituição e Justiça com os juízes, que recebem, por exemplo, no Paraná, de auxílio-residência, R$ 4 mil. Por que um médico descalço, um agente de saúde, não pode ganhar pelo menos o que ganha um magistrado de auxílio-residência? Talvez fosse muito difícil, mas nós poderemos, senador Randolfe, para evitar que este projeto volte para a Câmara Federal, estabelecer algumas emendas na Emenda Constitucional 63. Sete quinquênios. O que não atrapalharia a tramitação. Hoje votaremos aqui por unanimidade. Mas esse projeto sofrerá a erosão da inflação, não terá um avanço de carreira com os quinquênios. Que a boa vontade demonstrada pelos senadores na CCJ com o Ministério Público e a Magistratura se transmita para esses salários mais baixos. Vejam, por exemplo, vocês que estão aqui na plateia. Há 60 dias os funcionários das universidades tecnológicas estão em greve. E o salário deles é 700 e poucos reais. É o salário mínimo. E eu não vi a sensibilidade toda demonstrada com a magistratura em relação a essa greve. Que não encontra notícia, senador Renan, nem na mídia brasileira. Então, vamos pensar em universalizar o que estamos dando aos juízes e ao Ministério Público, não só para os agentes de saúde, mas para o conjunto do funcionalismo público brasileiro. Senador, o que eu estou tentando demonstrar nessa breve intervenção é esse paradoxo da sensibilidade extraordinária com os salários que já são bons e altos e a insensibilidade absoluta com os funcionários da base da República. Fica a minha proposta de emendarmos a emenda constitucional 63 para dar... Não tem nada a ver com o PL de vocês, que será aprovado por unanimidade hoje. A emenda do PL 63 contemplará o conjunto dos funcionários públicos brasileiros. Obrigado, presidente.